Tua alta, então eu tô aproveitando ali pra ter um retorno maior em dólar. E aqui no Brasil, eu sempre curti uns pré-fixados. E eu tô olhando também pra renda fixa digital, com bons olhos. Eu comecei a estudar mais esse mercado recentemente. Esse mercado de tokenização, pra mim, ele veio pra democratizar, de fato, o acesso a investimentos que antes estavam ali restritos a quem era, tipo, muito milionário ou grandes fundos. E os pré-fixados como um todo, quando essas taxas estão muito altas. Lembrando que uma parte do meu patrimônio tá presa pra um médio, longo prazo. Então, quem tem o tempo, tem muito mais dinheiro. Então, eu tô olhando pra taxas que vão dobrar o meu retorno em cinco, vai no máximo seis anos. Já pensando que daqui a seis anos eu vou estar cheia de filho. Então, eu vou precisar ter mais dividendos, né, Carol? Então, eu já vou me preparar pra isso. Vai ter que dar uma abridinha no bolso aí. Possivelmente, a Selic aqui no Brasil pode subir. Temos um novo presidente do Banco Central, o Galípolo. Sim. Que já deixou claro, e agora com o apoio do Lula, que pode ser que a taxa suba, sim, pra conter a inflação. Então, os pré-fixados devem começar. Eles se adiantam, né? A curva de juros futuros, ela sobe antes, pra quem não sabe. Então, os pré-fixados podem começar a pagar mais. Agora, Nath, você citou sobre alguns investimentos que você tá de olho. E Bitcoin? O que você acha do Bitcoin? Você investe? Você gosta? Eu gosto, tenho. Entrei mais pesadamente nessa última queda de 10%. Porque é isso, quando você tá preparada, quando você sabe o que você está fazendo, Qualquer queda é uma oportunidade. Quando você acredita naquele ativo, e eu sempre acreditei no Bitcoin como uma reserva de valor. Existem, nossa, muitas discussões polêmicas sobre o Bitcoin ser ou não uma reserva de valor. Mas no começo do ano, quando você vê uma movimentação do maior mercado global se posicionando com ETFs, a maior gestora de fundos do mundo, que é a BlackRock, criando seus ETFs, não só de Bitcoin, mas de Ethereum. E o volume de dinheiro que é injetado, isso me deixa mais otimista ainda em relação ao Bitcoin. Então, eu me posicionei mais forte em Bitcoin, Ethereum, Solana, que inclusive é uma moeda que esse ano até a última vez... Valorizou 800% até a última vez que eu tinha visto. Então, assim, pra mim, gente, o Bitcoin é um negócio genial. Então, não só por estar ganhando dinheiro com o Bitcoin, saber que eu vou ganhar mais dinheiro com o Bitcoin nos próximos anos, mas eu sou uma entusiasta da tecnologia, assim, sabe? Do que ele provoca em nós, seres humanos. Porque pra mim, o Bitcoin, ele é um retorno a uma época em que era tudo descentralizado. Onde a confiança era no humano pro humano, e não no humano pra uma instituição financeira. A gente substituiu as nossas relações e a confiança que a gente tinha uns nos outros pros bancos. Então, eu confio no banco, eu não confio na Carol. E o Bitcoin e as plataformas baseadas no blockchain como um todo, pra mim, elas trazem de volta, e às vezes eu sou meio otimista, até um pouco utópica, essa capacidade que a gente tem de acreditar em algo que não é uma instituição. E a descentralização me deixa muito otimista em relação ao futuro. Eu também, eu gosto bastante do Bitcoin. Aliás, o Satoshi Nakamoto, eu acho que ele veio do futuro, né? Eu também acho. Falam que o Satoshi Nakamoto é quem inventou o Bitcoin, ninguém sabe quem é a figura em si. Mas a tecnologia do Bitcoin é algo impressionante, né, Nath? Pra mim, é como brincar de Deus, assim. A gente tenta buscar qualquer defeito. Não, ele deve ter deixado uma falha. Ele ou ela, seria legal, né, se o Satoshi fosse uma mulher, né? E você não acha. Não, mas a reserva… Não, aí o cara vai lá e cria o halving. Não, porque quando tá ficando muito fácil de minerar, de repente vai lá e dobra o preço, fica mais caro. Então, aquilo vai ficando cada vez mais escasso com o passar do tempo. E essa é a sacada do Bitcoin. Cara! É a escassez, né, Nath? Eu acho que assim… É maravilhoso. Por que eu gosto do Bitcoin? Porque é escasso. Os países, eles imprimem… A gente tá vendo isso. Os Estados Unidos, por exemplo, imprimiu muito dinheiro. É. Então, quando a gente fala em Bitcoin, a gente tem 21 milhões. Ou seja, a gente tem ali, tá certo disso. Fora os que as pessoas perderam, enfim. Então, a gente tem essa escassez. Que é… E eu nem acho que o Bitcoin só cresce pelo halving, né? O valor. É realmente pela demanda. Também. Porque as pessoas estão procurando. Então… E a oferta vai diminuindo. E quando a gente vê essa questão de impressão exagerada de dinheiro, você fala, opa, você já começa a pensar, né? Então, essa questão da escassez e da descentralização favorece muito o Bitcoin. Agora… Eu acho a solução para os países que estão com problemas fiscais e de inflação, o Bitcoin pode ajudar a resolver. Agora é, né? O Bitcoin vai controlar essa questão de impressão de tanto dinheiro. Não gera muita inflação, né? É, o que eu ia completar é que as pessoas têm um certo medo, por um lado, de investir. Porque elas falam, ah, não sei. Começa devagar. Você investe hoje com 10, 20, 30 reais. E outro ponto é sem ganância. Porque daí a pessoa, ela vai e coloca tudo. E a gente sempre fala isso aqui. A Nath também deve falar. Aí ela coloca tudo em cripto. Às vezes é uma cripto que o Projeto nem é. O Bitcoin é outras criptos. Então, cuidado, pessoal. Assim como a gente falou, né, Carol? Que investimento é sobre diversificação. Isso. Mas é importante, o óbvio precisa ser dito. Quando a gente fala em diversificação, significa você não colocar todo o seu dinheiro em uma única coisa. Seja essa coisa um CDB, 100% CDI, seja essa coisa Bitcoin, Ethereum, Solano. Então, assim, a minha indicação, inclusive, é que você tenha no máximo 10% da sua carteira em criptomoedas de todos os tipos. Eu tenho 5, por exemplo. Aquilo vai gerar um risco que, se aquilo porrar, e é bem provável que faça isso, se você fizer um bom preço médio também, não adianta. Ah, o que mais tem, né? Ah, o Bitcoin bateu a máxima histórica. Pessoa se empolga, compra na máxima histórica. Acontece muito. Aí, o que acontece, se você comprou na máxima histórica, logo na sequência de uma máxima histórica, o que que vem? Correção. Uma correção. E a pessoa fica desesperada. Aí ela fala, ah, esse Bitcoin não é bom, o que não é bom é você. Exato. A gente precisa, sabe, tipo, responsabilizar as pessoas. Então, bateu a máxima histórica, respira, sabe? Vai tomar uma cerveja, sabe? Tipo, vai correr, vai fazer qualquer coisa. Não compre. Passou uma semana, aí você começa a comprar. Mas compra todo mês um pouquinho e faça um bom preço médio. E deixa lá, criatura. Deixa pra longo prazo, porque o Bitcoin é uma moeda que é pra longo prazo, né? Diferente de outras altcoins. Cuidado com altcoins, porque é o que a gente recebe muito especialista aqui. E altcoins são pra operar, muitas vezes, no menor prazo, assim, né? Muitos deles, inclusive, operam muito altcoins para ganhar dinheiro, ganham muito dinheiro e voltam pro Bitcoin, né? Esses grandes especialistas de criptomoedas.